Nossa senhora, nenhuma coisa assim, incrível hoje, né? No final, vai ficar pro final. Vem. Ai, gente, é full art, hein? É full art ou é treinador? Eu acho que é treinador. Eu amo treinador. Mano, mas eu tô muito feliz por treinador. Gente, deixa o like aí. Vamos ver o que que é isso. É depois dessa carta, hein? E agora? Não, é Pokémon. Não acredito. Eu tirei o giratino! O giratino saiu! Gente, no quadripeque veio o giratino. Eu ainda fui no clube dos membros e botei assim, gente, eu vou filmar aqui essa caixa de quadripeque. E tal, aos pouquinhos, eu falei assim, que veio a giratino e veio!